Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim compartilhar com você a minha experiência com o aplicativo Opina Pro. Se você está nesse vídeo e está querendo adquirir esse aplicativo para fazer uma renda extra, mas antes quer saber se de fato ele funciona, se vale a pena, como que ele funciona, fica aqui comigo que eu vou contar tudo para vocês hoje, vai ser um vídeo bem rápido, bem curtinho, somente com informações para ajudar você que ainda vai adquirir. E eu quero começar esse vídeo já passando um alerta importante para vocês, o aplicativo Opina Pro está fazendo muito sucesso, tem muita gente utilizando ele para fazer uma renda extra, e com o sucesso que ele está fazendo, infelizmente algumas pessoas estão tentando copiar o aplicativo. E se você não tomar cuidado quando for adquirir, você pode receber um aplicativo no drive, o aplicativo não funciona, então para ajudar vocês eu já vou deixar fixado no primeiro comentário, e também na descrição do vídeo, o site oficial do Opina Pro, depois vocês entram lá com mais calma, vejam outras informações, outros depoimentos, mas por enquanto fiquem aqui, que eu quero compartilhar com vocês a minha experiência, e assim que eu terminar vocês correm lá e já adquirem o acesso de vocês. Pessoal, o aplicativo Opina Pro, ele é um aplicativo que ele foi desenvolvido através de uma inteligência artificial, e ele tem parceria com grandes marcas, diversas empresas, e esse aplicativo ele trabalha coletando feedbacks e avaliações de consumidores. Dentro do aplicativo tem diversas marcas aí, que provavelmente você já se relacionou, comprou algum produto, utilizou algum serviço, e o que você precisa fazer? Você vai entrar ali no aplicativo, você vai deixar a sua opinião, o seu feedback, caso você já tenha utilizado algum produto, algum serviço, mas se você não utilizou, você pode deixar ali a sua avaliação, segundo a sua percepção de consumidor, e por cada avaliação que você faz dentro do Opina Pro, você recebe uma pequena comissão, um ganho, e depois o aplicativo te paga via PIS. Como eu sei que há dúvida de muitas pessoas que estão nesse vídeo, que é quanto que dá pra fazer por dia dentro desse aplicativo? Pessoal, dá pra fazer em torno de 80 até 120 reais por dia, tudo vai depender do número de avaliações que você fizer. Cada avaliação que você faz gera um valor diferente de comissão, mas por cada avaliação que você faz ali, você é remunerado. O aplicativo Opina Pro, quando a gente adquirir ele, a gente também recebe o passo a passo em vídeos de como vai utilizá-lo. Então, mesmo que você não tenha muita facilidade com tecnologia, aplicativos, fazendo o passo a passo ali como eles ensinam, você vai conseguir utilizar também. O aplicativo Opina Pro, ele funciona tanto pra Android quanto pra iOS. Você tem acesso a um suporte pra te ajudar, e também tem uma garantia de 7 dias. Então, se você está buscando uma forma de fazer uma renda extra, quer conhecer todos os ganhos, as funcionalidades do Opina Pro, você tem essa garantia de 7 dias. Se por qualquer motivo você não ficar satisfeito com o aplicativo, achar que não valeu a pena pra você, não importa. É só entrar em contato ali com o suporte, explicar a sua insatisfação, solicitar o seu reembolso sem nenhuma burocracia. Mas eu quero lembrar vocês que a garantia que a gente tem com o Opina Pro e o acesso ao suporte é somente quando adquire pelo site oficial. Adquirindo fora do site oficial, você não tem nenhum desses benefícios. E como eu falei pra vocês no início do vídeo, o site oficial do Opina Pro tá fixado no primeiro comentário e também na descrição. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou responder todos vocês. Vou me despedindo por aqui. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.